Salve, meus queridos aventureiros do YouTube! Tudo bem com vocês? E aí, rapaziada? Hoje vai rolar um dia mega especial aqui no Vivendo o Mundo Afora. Hoje vai rolar o quê? Hangul VMA! Bom, todo mundo gosta de caranguejo, ou muita gente gosta de caranguejo, a gente adora, a gente é fanático por caranguejo. Quando a gente veio passando ali por Cabralha, Porto Seguro, a gente já começou a buscar caranguejo, né? Eu tava vendo a tia falando, não, porque eu vou arrumar caranguejo a um real pra ti. Eu já vivi na Bahia, eu sabia, era um pila. Aí a gente chegou ali nos restaurantes pra perguntar, era sessenta reais a porção com quatro caranguejos. Ou seja, viveu no Mundo Afora, não consegue fazer isso não, véi. E aí a gente chegou aqui agora, em Canavieiras, e a gente conseguiu caranguejo por quanto? Um real o caranguejo. Tudo bem que ele não vai vir pronto na bandeja, com farofa e vinagrete como que era de sessenta reais. Mas é muito mais legal, sabe por quê? A gente acabou de chegar o cara aqui entregando o saco do caranguejo vivo pra gente. É tu o homem que pega o maior caranguejo da região? É isso mesmo? Rapaz, tão vivo ainda? Tão vivo. Chegou agora. Ah, isso vai dar uma briga. Então a gente vai matar, limpar, cozinhar e comer pra vocês verem como funciona. E a gente vai ensinar tudo isso aqui no nosso canal, né Petinha? O caranguejo especial que eu faço pra essa baixinha que ela gosta tanto, e vocês vão aprender aí com a gente, desde a matança até o preparo e depois a degustação. Com uma boa cervejinha, porque caranguejo sem cerveja não é caranguejo. Ô papai, e olha que é o lugar que a gente tá aqui hoje, né? Meu Deus, vamos embora aventureiros! Vamos embora então aventureiros, que agora vai começar a parte mais complicada de toda essa nossa aventura, que é fazer um caranguejo, que é matar o caranguejo, rapaziada. Eu sei que muita gente... Complicado é pegar o caranguejo. É, matar não é tão complicado. Mas matar também é, porque tem que ficar segurando enquanto tu tá matando o bicho. Se você já é aqueles protetores dos animais, não gosto de ver muito isso, rapaziada... Não assiste o vídeo. Não deve assistir esse vídeo, porque agora eu vou matar esses bichinhos aí, vocês vão ver como é que é. É meio complicado, mas é tranquilo, certo? Vem com a gente então, olha só o que eu fiz. Aqui a gente tem o saco, e o problema desses bichos é que eles vêm tudo na mão, se eu abrir esse saco aqui eles vão sair tudo pra fora. Então eu já amarrei ele aqui, e aí pra mim tentar soltar algum só, e aí os outros não saírem por enquanto. Mas isso é só uma tentativa. Vamos ver no que vai dar. E depois a gente tem aqui a escovinha, rapaziada, e a faquinha. A faquinha a gente enfia na cabeça, e a escovinha a gente tchá, 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 limpa eles depois. Vamos embora agora aqui, agora! Vamos embora, rapaziada, quem vai tentar tirar isso? Eu desenvolvo função importante, eu vou gravar pra vocês. Ele que se vire com os caranguejos. A baixinha já falou assim, não, se esses caranguejos saírem eu não vou pegar nenhum. Vamos lá, se você for ver. Eu tenho que pegar com a mão dentro do saco. Ah, eles não sabem mesmo, achei que eles conseguiam escalar aqui. Não foi, já falei. Esses bichos tão bonitos, né Pietro? Oi, essa garra aqui é minha, Pietro. Não é pelas patas que segura, né? É assim, ó. Não, é aqui no corpo assim, ó. Senão arranca a pata de trás. Então é o seguinte, você pega aqui por trás, tá? Pra gente fazer a matança, e aí aqui, ó, no meio da boquinha dele. Aí você vira, e aí pronto. Aí você tá com ele morto. Tem gente que come isso aqui, ó. É, ó, essa aqui é a gororoba dele. Tem gente que faz um pirãozinho aqui, mas a gente não é chegado nessa parte. Não, eu não gosto muito. Então a gente joga fora essa parte. E essa parte aqui a gente deixa pra baixinha aqui, o balde. Pra ela limpar. E agora a gente faz esse procedimento com todos eles. Detalhe que eles continuam meio vivos. Vocês vão ver que depois na panela eles continuam meio vivos também. Música Bom, galera, eu entro em ação com eles já meia vida, né? Porque tipo, eu que não ia mexer nos bichos meio vivo. Bora lá. Não tem muito detalhe. Aqui você pega uma escova grande e vai escovar. Música A parte de baixo aqui tem que arrancar a bundinha fora também, ó. Onde sai o cocô. Deixa bem limpinho. Há quem depilha o caranguejo, mas a gente não tem tanta frescura assim. Bom, aventureiros, tirando ali a parte da matança, então o caranguejo já tá pronto. Agora vamos aos ingredientes pra gente jogar tudo dentro da panela e fazer um caldeirão maravilhoso pra esse nosso caranguejo. Você vai colocar então salsinha, cebolinha, Cebola, tomate, alho, Eu gosto de usar um limão, se você não quiser também não precisa. Sal e pimenta. Isso é o básico, galera. Tirando isso, você pode usar o que você quiser. Porque o gosto do caranguejo é um gosto muito forte e já é característico dele. Mas o tempero também que forma desse caldo, quanto melhor ele ficar, que você vai experimentando ele durante o seu preparo, pode ficar melhor ainda o seu caranguejo. Então vai a gosto aí do cozinheiro. O nosso tomate aqui, rapaziada, ele não tem necessidade nenhuma de ficar ele picadinho ou muito pequenininho. Porque na verdade, como se forma um caldeirão, pode picar ele de forma bem bruta e vai funcionar de forma bem tranquila. O único detalhe que vocês vão perceber é que no meio desse meu preparo eu vou picar alguns desses bem pequenininhos. Porque a baixinha gosta de comer com vinagrete, que é um bom acompanhamento que vocês também vão ver nessa receita. Música Já estamos aqui e a baixinha já conseguiu limpar todo o caranguejo, mas agora a gente tem sempre o ritual, né galera? O ritual do caranguejo. Você não pode fazer o caranguejo sem fazer o ritual. Isso é parecido com o que dos gaúchos? Com a costela de chão, rapaziada, que também tem o ritual todo no preparo. Então durante o preparo do seu caranguejo exige-se uma situação. Música Existem, aventureiros, uma boa cervejinha, rapaziada, ela tem que acompanhar estupidamente gelado o preparo de todo o seu caranguejo desde o início, entendeu? Porque o caranguejo ele demora umas duas horas até que você vai matando e tal. Então no final ali a baixinha ela não deixou, mas eu já beberia matando, mas ela falou que não. Matar é sagrado, não pode beber na hora dela matando. Música Música Meu, tá vendo? É muito baguncieiro, velho. Eu chego aqui pra cozinhar, tá tinha coisa tudo picada aqui. Tinha um pouco de cebola, um pouco de tomate, um pouco de cheirinho verde, tudo aqui, tipo temperando a tábua assim junto. Eu não sirvo pra isso, tá vendo? Fala que eu tenho toque, eu tô começando a acreditar. Então vamos lá, o que que a gente tem aqui? Cebola, tomate, alho, cheirinho verde, cebola e salsinha, já tem um meio limão espremido e um pouquinho de azeite de oliva. Daí é hora de temperar, não tem muito mistério, deixa eu pegar uma colher aqui. No meu caso aqui, eu vou colocar uma pitadinha de sal, cominho com pimentinha e um ingrediente especial que só eu tenho, a pimenta do véio. Achei que era cerveza. Só um pouquinho só pra dar o brilho. Rapaz! Esse é o meu vinagrete. Ah, e claro, comer um vinagrete tem que ter vinagre, né? Meu Deus! Tem uma receita especial que é o vinagrete e você faz feijão pra colocar no vinagrete. Como assim feijão? Você cozinha o feijão, aí separa os baguinhos do feijão e joga no vinagrete. Gente, fica muito bom. Fica a dica aí, se você nunca ouviu falar, dá uma pesquisada que realmente fica bem gostoso. Feijão no vinagrete. E a gente tinha aqui um temperinho também, que é um tempero mineiro, que a gente comprou lá em Ouro Preto, se eu não me engano. Apimentadinho. Nem tá. Uau! 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 É, tá bom, mano. Tá vendo? Eu odeio a vinagrete porque o vinagre dá uns tiques nervosos nele. Olha o que eu tenho aqui, rapaziada. Tempero baianés. Esse temperinho é bom. Ele tem um pouco de pimenta também. Vai tudo pimenta, 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 pimenta. Ah, tem uma história muito engraçada de falar nisso. Eu fiz uma vez intercâmbio pros Estados Unidos. Eu fui lá e fui pra trabalhar. Fiz aquele work and travel. Tipo, fui tentar levantar uma grana e ir lá trabalhar. E aí quando eu fui trabalhar, eu cheguei e não consegui emprego lá e me deram um emprego numa peixaria. Eu tava lá e eu otaviando, fazendo emprego numa peixaria, lá lá lá. E aí eles assim, ah, agora vamos cozinhar, fazer caranguejo. Vamos fazer caranguejo. Oh, caranguejo! Eu sou viciado em caranguejo. Uhu! Vamos fazer caranguejo, lá lá lá. E aí cheguei eu lá, quando eu olho assim, os caras pegaram uma bandeja de caranguejo, jogaram pimenta, mas não é tipo, ah, jogaram e salpicou pimenta. Não. Eles fizeram uma montanha de, tipo assim... A lá baixinha. Não, pior que baixinha. Desapareceu o caranguejo. Eu juro pra vocês, ele não aparecia. Era uma montanha, assim, de codimento de pimenta forte, assim, avermelhado. E aí botaram no forno e assaram aquilo e tiraram depois. Assado? Assado, isso mesmo, dentro do forno. Eu também não entendi aquilo. Falei, como assim? Aí agora você quebrava a patinha, mesma coisa que a gente faz assim, só que não chupava, ele quebrava a patinha e tirava a carne seca e apimentada. Aí eu falei, não, bicho. Parou! Porque eu vou ensinar pra vocês agora que o caranguejo brasileiro mesmo, como é que você faz um caranguejo brasileiro? Aí eu falei, não, não é assim, não, não, não é assim. Aí eu fiz o caranguejão lá. Eles não gostaram muito, porque eles acharam meio que, tipo, sabe, não sei o quê. Veio suculento, nojento. O negócio assim, eu tinha um caldinho bom e tal. Eu falei, nossa, olha só que tem o caldinho deles. Eles tentaram dar umas duas chupadinhas. Mas sabe aquele negócio assim que você fica... Não é muito assim, porque eles comiam seco, eu acho assim. Mas é diferente, olha só. Costumes, né? Eu e a baixinha ainda vou fazer a gente comer um caranguejo lá nos Estados Unidos, do jeito que eles fazem. Olha só que legal, a gente vai pegar essas diferenças. Esse é o bom da volta ao mundo. Vem comigo que vamos continuar aqui. E agora a gente vai finalizar Aventureiras com o nosso tomate. Sinceramente, não faz diferença nenhuma ordem entre jogar as coisas. Eu só prefiro jogar o sal e o tempero embaixo pra que ele fique lá embaixo e depois você joga os negócios em cima. A gente vai jogar água em cima agora daqui a pouco. Tá tudo errado. Tá faltando o ingrediente principal. A pimenta do véio. O cara vai, grava tudo aqui. Olha lá, velho. Meu Deus, peta! Bom, Aventureiras, terminada essa parte de temperar, vamos em busca agora de uma água filtrada de qualidade pra gente colocar aqui dentro do nosso caranguejo pra manter esse sabor maravilhoso dele. Vem comigo. Ah, não! Isso é uma bichona! É isso mesmo, produção? É... É o que temos. Jogar a água filtrada que você conseguir de qualidade e aí, ó, ir mexendo assim pra ir entrando o máximo dentro dos ingredientes. Sem muita frescura porque vai ferver tudo, né? Quanto de água? Até cobriu os carangueiros. Cobriu? Tá valendo. Tá de boa. Vamos embora. Então é isso, Aventureiros. Eu e a Bastinha, a gente fez aqui meio que uma gambiarra, como vocês podem ver, que usou um papel alumínio porque tá batendo muito vento aqui. Senão o fogo tava se espalhando um monte aqui pelo nosso fogãozinho e a gente tava perdendo um pouco de caloria. Então a gente fez essa gambiarra aqui pra manter o fogo, digamos, exatamente pra cá e o vento não ficar batendo nela. Ahn... Bom, Aventureiros. Dá só um minutinho pra gente que a gente já volta com as gravações e a gente precisa fazer uma coisinha ali. e aí Tão mal arrepentado. Cara, só quem faz o caranguejo sabe o que é essa maravilha e essa parte do ritual. Se você faz caranguejo aí em casa, eu tenho certeza, pode comentar aqui embaixo se eu não pula na piscina, se eu não pula no mar, se você tiver essa oportunidade. Por isso que a gente tá dizendo que esse é o melhor lugar que a gente já fez caranguejo na vida. Olha só que maravilha essa oportunidade. Além disso, rapaziada, então o caranguejo agora ele fica numa média depois que ele começa a ferver, que demora um pouco, ainda bem que o nosso fogão ali, ele é um fogão agora atualmente industrial, então ele é até mais rápido. Se fosse o outro, nem daria pra fazer. Nossa, até daria, mas a gente começava hoje e daqui a três dias a gente comia. Aí sim, ia acabar o botijão de gás e não ia cozinhar pra ele. Exatamente isso, rapaziada. Mas então é isso, então a gente na verdade deve demorar em torno de uns 20 a 30 minutos no máximo aí dele cozinhando depois que tiver ali em fogo alto já fervendo e aí tá pronto, rapaziada. É só comer e ser feliz. Você comprou pouco caranguejo, Peter? Eu comprei pouco? Foi você que comprou pouco. A mão de vaca do projeto comprou pouco caranguejo e agora tá ali, ó. Ah, comprei bastante cerveja. Comprou pouco a cerveja, porque a gente tá tendo que regular a cerveja pro final do caranguejo. Mas isso é porque você é bêbado. Não sou bêbado, é porque a gente tem pouco dinheiro nesse projeto e não dá pra ficar bebendo e nem comendo caranguejo desse jeito. Que merda! Ah, papai! Eu e o baixinho vamos tirar então o primeiro bicho. Por quê? Porque a gente tem que agora ver como é que vai ficar o negócio. Se tá bom, se não tá bom. Caranguejo é assim, você deixa uns 30, 40 minutos a ferventando e aí você tira o primeiro pra dar uma chupadinha. É isso aí. Se a chupada tiver boa, vamos tirar aquele lá do fundo também, assim. O que que é isso, galera? É o teste pra ver se tá soltando da casquinha. Não tá bem soltando, mas sempre gira... Lembra que quando desliga o fogo e depois que ele começa a soltar? Mas em compensação, o sabor interno dele tá muito bom. Tem gente que come com aquele martelinho que fica batendo, plá, 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 pra comer. A gente quebra tudo no dente. Tudo no dente, hein. Se você também adora caranguejo, comenta aqui embaixo, que é bom pra caramba, véi. Olha, galera, tá prontinho aqui. Vocês viram que a gente já comeu um ou dois ali? E a manha do caranguejo... É comer os temperos, perda? Também. Mas é ficar tirando individual. Principalmente aqui que a gente tá com bastante vento. A gente tirando aos pouquinhos, porque se ele esfria, ele não fica tão bom. Galera, a dica principal do caranguejo é o ponto do sal ali, principalmente do tempero. Ele sempre tem que tá um ponto acima. Por exemplo, o que a gente tá comendo aqui agora, ele tá maravilhoso, galera. Ele ficou muito bom. Mas ele ficou muito bom por quê? Porque a gente deixou sempre o sal um pouco acima. Se você estiver fazendo a primeira vez e tal, ou se tiver um bom tempo sem fazer, não se esquece. É um ponto acima. Dá uma estrapolada no sal. Isso. Não é pra também deixar, tipo, aquele salgado que você tomou e falar, ah, nossa, que salgado. Não. Mas, tipo assim, tá salgado, um ponto acima. E se você não for muito do sal, aí é normal. Porque eu bastante gosto de comida temperada. Então, sabe? Aquele nosso ponto do sal já é maior, mas é por isso que eu digo. O seu ponto. Veja qual que é o seu ponto. Manda ele um ponto acima. Não deixa ele, tipo, não, não tá salgado. Deixa ele salgadinho. Não, tipo, agora ficou salgado. Porque quando você for comer ele, ele vai estar no ponto bom. Tá maravilhoso. E lembre-se também que o vinagrete sempre corrige o sal. Eu que gosto de mais sal, como muito mais vinagrete que o Otaviano. O vinagrete da Vanessa tá super forte. Ele não corrige nada. Ele deixa super salgado, apimentado e tudo. Meu Deus, galera. Olha só, já parei de comer e a baixinha não para de comer. Olha isso do lado dela. Meu Deus, baixinha. Meu, olha quanto caranguejo isso é baixinha com homem. Baixinha, que isso, baixinha. Que vergonha. Você não tem vergonha, peixinho? Do pessoal olhando, vendo você fazer isso. Olha aqui, ó. Eu vou esconder a baixinha atrás da montanha de caranguejo, ó. Meu Deus. Não, não, não. Olha isso, aventureiros. Olha essa montanha caranguejeira aqui que a gente vai ter que limpar agora, né, Peter? Você tá feliz, Peter? Deve ter machucado. Cadê o prato, gato? Quê? Cadê o prato aqui de baixo? É, não. Detalhe que vocês lembram que tinha o prato aqui do time lapse. Começou o time lapse, a gente parou o time lapse, que escureceu. Não aparecia mais nada. Mas olha ali, rapaziada. A gente vai, Peter. Tira o prato aí de baixo. Sei lá onde é que tá o prato. Não, não, não. Meu Deus. É isso daí, aventureiros. Já limpamos todas aquelas bagunças, porque na verdade o caranguejo tem esse final também. Esse é o principal final. Ele dá uma sujeirada, rapaziada. Não tá os dedos, tudo comido. Não sei se vai dar pra ver. Tudo comido e dolorido, assim, um pouquinho. Mas em compensação o sabor é incrível, né, Pedro? É muito bom, rapaziada. O sabor fica na boca até amanhã. É, vale muito a pena. E a baixinha, a gente tá falando que hoje o dia foi o dia mais incrível que a gente teve hoje. É, foi um dia bem gostoso. Foi tudo. Foi tudo perfeito, assim. A comida ficou muito boa. Tudo ficou legal, né, Petinho? É isso aí. Muito obrigado por ter vocês até aqui. Espero que tenham entendido a receita. Se não tiver entendido, isso aqui é arranco VMA. É meio doido, mas é assim mesmo. Vamos embora, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, porque a gente tem vídeo todos os dias. Isso aqui é só mais um vídeo desse nosso canal maluquinho, né, Petinho? Um abraço. Um beijo e um queijo. Vivendo o mundo afora. A polícia acabou de passar, né? Vai! Vai! O quê? Vocês não acharam que não ia ter sobremesa, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto